A gente começou a desconfiar desde muito tempo, né, quando fez o Belo Monte, aí morreu muito peixe na nossa região, né, e a água ficou contaminada, a gente não podia beber, as árvores que nós chamamos de sarobal, que vai para o fundo e seca, né, elas começaram a morrer também. Então a gente começou a perceber que estava fazendo falta para a gente, né, e era culpa de Belo Monte. A gente se sente doente, né, porque a gente faz parte do, o rio e a mata está conectado com a gente, nós se chamamos de Yujá, os donos do rio. Então é dele que a gente depende para sobreviver, né, é dele que a gente tira todo o alimento para dar para os nossos filhos. E quando isso começa a impactar, né, começa a sofrer, a gente fica muito triste com isso também, né, porque está matando nós também. Mudou muito, né, está mudando a nossa cultura, porque antes nós poderíamos, nós saímos para pescar, a gente tinha um local de pesca, e hoje com a barragem fechada, né, está sendo controlada como se fosse uma torneira. E aquele rio a gente andava, ia e vinha, e não tinha problema algum. Então hoje você chega, tem um paredão impedindo a nossa passagem, né. E o que me dá esperança ainda é que se pudesse, né, outros países poderiam ajudar a nossa região, né, para que não fosse impactada que nem é, porque a gente vê que estão querendo acabar com tudo. Se pudesse tirar aquela barragem dali, né, era uma forma de dar mais uma esperança para a gente de sobrevivência, porque hoje a gente não sabe como que vai ficar futuramente. Uma imagem para mim é uma floresta protegida, né, sem poluição, nosso rio sem barragem, né, sem mineradora. Sim, aí eu digo que é uma vida, porque a gente viveu há muitos anos e não tinha isso, e hoje a gente se sente ameaçado. Então a imagem para mim hoje seria essa, uma imagem sem desmatamento algum, sem poluição, sem mineradora, sem barragem. Legenda Adriana Zanotto